Hoje começa o carnaval, mas você não esqueça, mesmo durante as festas, que a medida provisória da presidente Dilma, que tira os seus direitos, está em vigor. 664, 665. Essas medidas que mexem no seguro defeso, que acaba quase praticamente com o seguro desemprego, que mexe no abono salarial no PIS, que mexe na pensão, na pensão das viúvas, dos viúvos. Nós precisamos derrotar essas medidas provisórias. Por isso, mesmo durante o carnaval, continue firme, para depois do carnaval, dia 15, todo mundo na rua, para derrubar não só as medidas provisórias, mas também levar junto essa presidente que tira direito dos trabalhadores.